Uma notícia boa para quem usa a BR-153 no trecho paulista, gente. Justiça determinou que a concessionária responsável pela rodovia baixe o valor do pedágio, viu? Medida já está valendo nas duas praças aqui da região. A decisão da juíza da primeira vara federal de Brasília começou a valer desde a meia-noite de hoje, nas praças de pedágio da BR-153 do trecho paulista, incluindo as da região de Rio Preto, em José Bonifácio e Onda Verde. Carros que estavam pagando R$ 7,70 voltam a pagar os R$ 5,20, e motos dos R$ 3,80 para os antigos R$ 2,60. O aumento foi autorizado pela Justiça no dia 8 de novembro, mas as obras de duplicação da rodovia teriam que ter começado imediatamente, o que não aconteceu. Por isso, a juíza decidiu voltar os valores antigos. A triunfo concessionária, que administra o trecho da rodovia, disse que vai recorrer da decisão.